É rapaziada, hoje a gente vai trazer uma nova cor pra minha roda do polo, mano A gente vai começar os projetos aí que a gente falou que ia fazer Com 16 mil inscritos, então chegou finalmente os 16 mil inscritos E a gente vai começar a mudar o polão, mano Trazer um projetão diferente, então fique ligado, rapaziada Salve, rapaziada, é o Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, não vou falar muita coisa hoje não, a gente vai fazer algumas mudanças Lembra que eu falei que quando bater esses 16 mil inscritos no canal A gente ia trazer um projeto diferente no polo, a gente vai mudar muita coisa, rapaziada Vai vir muito projeto top, então acompanha, fortaleça, deixa muito like, se inscreva no canal Ativa o sininho e compartilha, mano, e acompanha, mano, essa trajetória da nova mudança A nova cara que a gente vai dar no polo Cara, a gente vai começar pelas rodas Comprei aqui o spray brilhante, cor preta brilhante, aqui ó, pra vocês verem Vai ser a primeira vez que a gente vai estar pintando de preto brilhante Não sei como que vai ficar Como tá meio escurecendo já, rapaziada Então a gente vai fazer aí, não vai ficar muito enrolando, falando não Já vamos partir pra pintura E é isso aí, rapaziada, acompanha E rumo a 17 mil inscritos Vamos bater uma meta, mano, de 300 likes nesse vídeo Será que chega, rapaziada? Acho que chega, mano, tem 16 mil inscritos, conto com vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.